Fala Tricolada, beleza? Alexandre Antônio na área para uma análise de jogadores dessa partida vitoriosa do Fluminense 2x0. O Fluminense praticamente de ataque contra a defesa, o Fluminense jogou quase todo o jogo na intermediária da equipe do Olímpia do Paraguai. Os caras covardemente todo atrás apostando no contra-ataque, mas nem isso eles saíam. O Fluminense amassou mesmo, pressão em cima, massacrando, criando oportunidade de jogo. Só depois lá dos 30 minutos, quando já estava 2x0, que eles saíram um pouquinho. Mas no Paraguai vão precisar sair mais, vão precisar um pouquinho abrir o jogo. E aí que o Fluminense, tendo espaço, ser inteligente, inteligência emocional, que nem mole, eles fazem falta, eles ficam com o jogo, tem empurra e empurra, xingamento. Mas lá no Paraguai, no jogo da volta, eles vão ter que jogar bola. Não adianta ficar só na defesa, está 2x0 para a gente, eles vão ter que correr atrás do prejuízo. Vão ter que fazer 2 gols de frente para levar para os pênaltis. Se quiser levar, vai ter que fazer 3. Uma vantagem boa, 2x0 foi o que o Fluminense conseguiu fazer. Nem mole nome, você jogar contra o América Mineiro pelo Brasileirão, todo atrás, 1x5, 4 jogadores, depois pegar o Olímpia todo na defesa, o Fluminense ensinou aí o Flamengo como é que se joga contra eles. O Fernando Diniz foi espetacular, 2x0, 4 atacantes, 4 me perturbando, o JK entrou muito bem, fazendo pivô, fazendo giro. Eu vou comentar aqui na atuação dos jogadores, cada ponto forte dos jogadores do Fluminense, tinha muita gente bem no jogo. Até difícil encontrar os melhores. Para mim o JK, o JK muito bom, o Keno espetacular, o Keno a melhor atuação dele com a camisa do Fluminense. O Cano também precisa de um lance, precisa de um toque só na bola. A bola veio o Martinelli, cabeça ou praia, ele fez o giro, fez o gol dele. Espetacular o Keno, ídolo da torcida. Se não me engano, o artilheiro da Libertadores. O Arias também, Fulmece bem equilibrado, atacando pelos dois lados do campo. O Ganso tentando fazer passes verticais, não somente passes laterais. O André, espetacular, jogou de zagueiro novamente. A zaga do Fluminense, o Fábio não trabalhou, vamos lá. O Fábio não trabalhou, assistiu o jogo dentro de campo. Lá no segundo tempo, quando eles saíram um pouquinho, fizeram algumas bolas alçadas, escanteios, faltas laterais. E só, pô, pegou lá no alto, jogo tranquilão pro Fábio. O camarada jogava uma quarta de finais da Taça Libertadores e não fazia uma defesa. Pra você ver como é que os camaradas jogaram atrás. A dupla de zaga, o Nino e Felipe Melo, são dois que também não tiveram trabalho com ataque paraguaio. O Nino e o Felipe Melo, praticamente no primeiro tempo, o Felipe Melo saiu com 11 minutos pra entrada do Martinelli. O Felipe Melo sempre sai no segundo tempo. Dessa vez o Fernando Diniz optou por recuar o André ou colocar o Marlon. Mas eles não tiveram trabalho. Eles até jogaram até um pouquinho mais adiantado, quase ali na linha divisória do campo. Tamanho a liberdade do ataque paraguaio, que tava todo atrás fazendo linhas defensivas. Então foi um jogo tranquilo pro Felipe Melo e punido. Só que negócio, aquela bolas aéreas, o cara deixa o cotovelo, empurra e empurra. O Felipe Melo tava até calmo hoje, acalmando o JK, outros jogadores. Bom jogo, né? Gente malanda, experiente. Felipe Melo, porra, várias libertadoras, mas ficar nervoso agora. Graças a Deus. O Samuel Xavier não fez um grande jogo, não fez cruzamentos, não deu assistência. Mas é um jogador que jogou praticamente ali na intermediária, não tinha quem marcar. Então o Samuel Xavier e o Diogo Barbosa jogaram praticamente como alas. Sem o Fluminense ter três zagueiros, mas praticamente jogaram no campo ofensivo. Muita correria, o Diogo Barbosa é magrinho, ele corre, é ligeirinho. Um jogador bem rápido. O Samuel Xavier também é muito participativo, sempre pedindo. E foram, esses dois laterais do Fluminense, foram aqueles caras que deram o suporte pra boa atuação do Ares pelo lado direito. É isso que a gente precisa procurar, o equilíbrio. Jogar pelos dois lados do campo, e nesse jogo teve. Quando você encontra o adversário todo fechado atrás, na retranca, é importante você usar os dois lados, gerar essa bola. E o Ganso fez isso, pra direita, pra esquerda, pra utilizar o que o Fluminense tem de melhor, que são os seus pontas. Ponta direita, ponta esquerda, pro pessoal da antiga. E o Samuel Xavier e o Diogo Barbosa deram esse suporte. O André espetacular, de zagueiro, de... Cara, o André, eu não vi o André errar um passe. E no momento mais difícil do jogo, aos 43 minutos. Não foi aos 43? Deixa eu ver aqui. Foi aos 43 minutos, aos 43 minutos, ele solta uma bota, uma pancada, lá do meio da rua, a bola desvia e entra. 1x0, Fluminense, torcida se acalma. Fernando Diniz vibra. Jogadores, pô, tá 1x0 pra gente, daí vai pro vestiário, no intervalo, com 1x0 no placar. Porque se vai com 0x0 pro intervalo, cara, o time volta nervoso. Mas não, esse 1x0 deu tranquilidade, o time voltou no segundo tempo, focado no 2x0, já não era 1x0. A nossa parte nós fizemos. Tamo ganhando. Agora vamos em busca do segundo gol. O time voltou leve no segundo tempo, muito por causa desse gol do André. Jogou muito. Ganso tentou passes verticais, ao invés dos passes laterais, esses passes burocráticos. Foi bem melhor do que no jogo contra o... Não fez um grande jogo, mas foi muito melhor do que no jogo contra o América. E muito importante, porque ficou somente ele e o André ali no meio de campo pra armar o jogo e fazer essa pressão ali na defesa da equipe paraguaia. Gostei do Ganso hoje. Falei do André, falei do Ganso, agora vou falar do JK. Importantíssimo, no pivô, no giro, pra segurar os zagueiros, participou de todas as ações ofensivas, no arranque, no empurra-empurra, no xingamento, na cotovelada, tomou o cartão amarelo, espetacular. O JK, ele é moleque, ele é garoto. É garoto, acho que é o mais novo ali do time em campo. Mas ele, cara, ele tem um espírito de... Tá, ele tem tesão pra jogar bola. Impressionante. Ele não pipoca, ele não tem medo do Olimpia do Paraguai. Zagueirão de 2 metros de altura, ele não pipoca. É impressionante o JK. Cara, eu quero muito que esse moleque fique muito tempo no Fluminense e faça história. Que atacante espetacular. No segundo tempo, no gol do Cano, no início da jogada, ele tenta uma bicicleta, a bola bate no zagueiro paraguaio, volta, bate nela, joga pra área e o Cano faz o seu gol. Parece que ele faz um gol de bicicleta. A partidação do JK é importantíssima a entrada dele no ataque. Nesse jogo, a saída do Lima em entrada dele. Segura a zaga. Os caras ficam... Cara, ser zagueiro com o JK no ataque deve ser um inferno. Cano, a melhor atuação dele com a camisa do Fluminense, espetacular. O Fluminense pelo lado esquerdo. O Keno ganhou quase 99% dos confrontos diretos ali com o lateral direito do Olímpico. O camarada vai dormir e vai sonhar com o Keno partindo pra cima dele. Um inferno na vida da defesa paraguaia ali pelo lado direito. Partidaça. Fez a jogada do gol. Fez a jogada do gol. Aos 36 minutos deu um chute. O goleiro defendeu. Partidaça. Muito bem pela esquerda. E muito bem também na assistência aos atacantes e na assistência pro gol. E o Keno, né? O que a gente vai falar do Keno? Chute aos 15. Chute aos 32. O goleiro pega ali aos 33. Como o momento mais difícil do Fluminense, que o Fluminense não conseguia criar oportunidade e chances de gol. Duas seguidas. Aos 33 e aos 35 foram justamente do Keno. O primeiro ele chuta. A bola bate na zaga aos 15 minutos. Depois aos 32 ele chuta. O goleiro pega. E aos 35 aí dá um calcanhar. O goleiro pega no susto. A bola bate na perna do goleiro. Ali já era pro Keno ter feito dele. Aí deu o passe pro gol do André. O Keno veio pelo lado esquerdo. Jogou pra área. O Keno chegou. Rolou pra trás. Deu um passe. O André chegou batendo e fez o gol. Então uma parceria ali de assistência do Keno pelo lado esquerdo. Do Keno. E no arremate final no gol do André. Sabe? Esse trio aí participou no primeiro gol do Fluminense. E o golaço dele aos 14 minutos. Passe do Martinet de cabeça. O Keno só precisa de um toque. Só precisa de um chute. É disso que ele pega o goleiro de surpresa. Como o goleiro pensa que ele vai dominar. Fazer o giro. O giro. O giro. O giro pra fazer o chute. Não, ele bate de primeira. 2 a 0 Fluminense. Aí o Maracanã vai abaixo. A tranquilidade. 2 a 0 Fluminense. Ídolo. E artilheiro da Taça Libertadores. Arias. Muito bem pela direita. E saiu aos 31 minutos pra entrada do El Fernandes. O Arias tá muito cansado. Deve ter um descanso aí no jogo contra o Atlético Paranaense. Outro também que deve descansar contra o Atlético Paranaense é o Keno. Correu muito. E o Arias foi primordial ali pelo lado direito na parte ofensiva. Trouxe o equilíbrio. E o Arias fez nesse jogo contra o Olympia do Paraguai. Porque ele não vinha fazendo nos últimos dois jogos. Aquele confronto 1 a 1. Aquela jogada de linha de fundo. Que ele leva pra linha de fundo. Ele ganha do zagueiro e rola pra trás pra dar assistência. Eu tava sentindo falta disso. E ele voltou a fazer nesse jogo. Aí as alterações. Entrou o Martinelli. Entrou o Alexander pra ganhar ritmo de jogo. O Léo Fernandes. O Léo Fernandes perdeu um gol no finalzinho. Ele puxou uma perna esquerda. A zaga chegou em cima. Pra ele bater de primeira. É ser 3 a 0. O Guga entrou no lugar do Samuel Xavier. Aos 43 no final do jogo praticamente. O Lelê também entrou no lugar do JK. Aos 43. O JK criou um tumulto. Ele tomou o amarelo e entrou o Lelê. Aí não tem como falar muito do Guga. E muito menos do Lelê. Que entraram aos 43. O Léo Fernandes entrou muito bem. Entrou bem novamente. Aos 31 minutos. Se movimentando. Jogada individual. Tem uma hora que ele saiu passando por todo mundo. Mas teve esse negócio que me incomodou. Foi na hora de arrematar. Fazer o terceiro gol. Ele puxou uma perna esquerda. A zaga chegou. O Alexander entrou mais pra ganhar ritmo de jogo. Tocar na bola. Participar da partida. Pensando no jogo da volta. E o Martinelli entrou bem pra caramba. Aos 11 minutos. No lugar do Felipe Melo. Deu o passe pro gol do Cano. De cabeça. Jogou pra área. É o outro que... Cara, opções boas de banco de reservas. No banco de reservas. Opções muito boas. Por isso que a gente tava reclamando do Lima. Que você tem um time que você tem o JK. Que joga do jeito que jogou hoje. Você tem o Martinelli que entra muito bem. Tem o Daniel que não entrou. O Léo Fernandes também que entra bem no jogo. Cara, opções no banco. O Fluminense tem pra mudar a partida. E melhorar o time. 2x0. Boa vantagem. Agora espera a postura dos caras. Vão ter que sair da toca. Lá no Paraguai. O Fluminense tem que se aproveitar dos espaços criados. Eu já tava confiante. Diante desse jogo do Fluminense se classificar. Agora eu tô muito mais. Se Deus quiser. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilha. Tamo juntos. Fui.